Olha o que que estava acontecendo, olha o fogo, agora esse fogo vai te tomar, olha o fogo, olha esse fogo. Olha como o meu corpo, ele é bem como o meu corpo, ele é bem como o meu corpo, ele é bem como o meu corpo. olha só, olha o que fica na sua testa já está vendo? Está sentindo? Está sentindo?